Olá, meu nome é Adolfo Neto e eu vou aqui hoje novamente falar um pouco sobre Erlang. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, eu vou abrir aqui, eu criei uma pasta, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou criar um novo arquivo. Então, veja o que é que vai conter este arquivo. Apenas a definição do módulo, tomado vazio, e o nome do arquivo vai ser vazio.irl, não tem um ponto no final. E aí eu vou aqui no terminal, deixa eu criar um novo terminal aqui, joia, vou matar esse aqui que eu estava fazendo os testes antes. Aí eu vou abrir o Erlang aqui, o shell do Erlang, e vou pedir para compilar vazio. E ele compilou. E ele não reclama. Veja, eu posso ter em Erlang um módulo, isso eu aprendi com o Brujo Benavides, tem um vídeo dele chamado Erlang Audities. Eu posso ter um módulo sem nada, sem nenhuma função. Veja, e se eu coloco aqui vazio, dois pontos, tem uma função aqui chamada módulo.info. E dá as informações sobre o módulo. O nome do módulo é vazio, ele exporta somente duas funções, módulo.info com aridade 0, módulo.info com aridade 2, ou 1. Tem os atributos VSN, eu acho que é o version. Aqui a informação sobre a compilação, olha, aqui é o path completo de onde está o arquivo fonte. E o MD5 dele. Então, esse é um tipo de módulo que eu posso ter. Mas, obviamente, não faz muito sentido eu ter um módulo vazio. Ah, sempre que eu chamo lá, que eu compilo, ele gera esse vazio.bin. Como é que dá para ver? É, não dá para ver direito o... Aqui está o código bin, mas não dá para ver direito. Pronto, vamos fazer agora um módulo. Vamos chamar ele de matemática.irl. E aí eu defino aqui o módulo, módulo matemática. E aí eu posso ter uma função chamada soma, que recebe duas variáveis x e y, e retorna x mais y. Veja, eu posso fazer isso aqui, eu posso vir aqui no Erlang, shell, compilar matemática. Só que aí ele está dizendo que a função soma não está usada. Veja, não é um erro, é só um warning. Por quê? Para eu poder usar matemática, dois pontos, soma, fez quatro e dá sete, eu preciso fazer um export. E aí esse export, eu preciso colocar lá a função soma, barra dois, que é a quantidade de argumentos que soma exige. Agora eu vou recompilar, e agora funcionou. E o que é interessante, é que eu posso ter, por exemplo, com o mesmo nome, a função soma, vou aumentar um pouco a fonte, que está muito pequena aqui, né? Então soma que faz soma x com x, por exemplo. E aqui, novamente, eu posso recompilar, não vai existir a função soma, não vai existir, não vai estar visível, a menos que eu coloque aqui. E uma coisa que dá para fazer, eu não sei, ah, sim, ele está reclamando aqui, no such file, não sei por que ele está reclamando disso aqui, mas, outra coisa que dá para fazer aqui, ah, sim, nome do módulo. Eu vou criar uma função chamada nome do módulo, que retorna o nome do módulo, vou exportar essa função, nome do módulo, veja, ele automaticamente, ele já viu que era barra zero, porque não tem nenhum argumento. Agora, deixa eu compilar aqui, e chamar a função nome do módulo, e ela retorna o nome do módulo, que é matemática. Mas aí, uma coisa que também o Brujo Benavides revelou na palestra Erlang Audits, é que, antes, deixa eu comentar isso aqui, e eu vou comentar essa parte aqui. Comentar, e eu vou fazer isso aqui, na verdade, não, está certo. Eu vou comentar, e agora eu vou tirar os parênteses ali, do nome do módulo, vou compilar, veja, continua a funcionar o soma. Legal, isso quer dizer o quê? Que os parênteses aqui são dispensáveis. Será que esses parênteses aqui são dispensáveis também? Vamos compilar. Também são dispensáveis. Será que os parênteses aqui, em soma x, y, são dispensáveis? Não. Aí, não são. Veja, não é mais um warning, é um syntax error. Então, esses parênteses aqui, eu não posso dispensar. Mas eu posso dispensar os parênteses do módulo e do export. mas aí é o problema que vai aparecer o problema que o Bruno Rubenavides fala lá na palestra dele. Eu vou definir o módulo sem parênteses e eu vou tentar usar, isso aqui eles chamam de macro, né? Então, quando eu tenho, deixa eu primeiro mostrar o problema, vou compilar, ele está dizendo que a função soma não é usada. Interessante, porque ele está dando erro em lugares que eu não esperava. Ah, sim. Veja, é que eu eu tirei os parênteses, eu voltei com os parênteses ali. Pronto, agora vamos compilar novamente. Erro, nome do módulo, é, o problema é esse aqui. É isso que está causando esse segundo problema. Ele está dizendo, macro módulo não foi definido. Se eu colocar os parênteses, magicamente vai faltar a funcionar esse código. Então, é isso que o Bruno Rubenavides fala na palestra Erlang Audities. Ele diz, olha, se eu coloco parênteses, existe uma macro chamado módulo, veja que eu não precisei definir ela em nenhum lugar, o Erlang sabe que isso aqui contém o nome do módulo. Se eu tiro os parênteses, que é uma coisa permitida pelo Erlang, essa macro deixa de existir. Então, a sugestão do do Bruno é, não use macros, nem essa, nem outras. Ele explica lá no vídeo, eu vou deixar o link para o Erlang Audits para vocês aqui. Uma coisa que você pode ter, e eu acho para terminar esse vídeo, que já está aproximando-se de 10 minutos, é só o seguinte, eu posso ter aqui uma função auxiliar, vou chamar ela aqui de auxiliar, que, por exemplo, uma função auxiliar x e y, que faz o seguinte, pega x, multiplica por y menos x, ponto. E eu vou criar, veja, se eu coloco essa função auxiliar aqui, ele não reclama que ela não foi usada. É, na verdade, ele avisa, mas ele não reclama. É, mas bem que, mesmo que ela fosse pública aqui, mas, eu vou chamar, vou criar aqui uma função chamada de cálculo estranho. Essa função cálculo estranho vai receber x e y, e, quando x for maior que y, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer, vai chamar a função auxiliar de x e y. Caso contrário, se o x não for maior que y, ela vai chamar a função auxiliar de x e x que vai dar zero. Aqui eu tenho, olha, essa é uma coisa que algumas pessoas reclamam em Erlanga, que tem a função, que tem o guard clause, a seta, aí o que a função faz, e um ponto e vírgula. Na segunda vez, se for a última, tem que terminar com pontos. Então, se eu quiser mudar a ordem aqui, eu tenho que colocar o ponto, o ponto e vírgula em cima, o ponto embaixo. compilando, ele ainda está dizendo que não foi utilizado. Ah, eu não disse que cálculo, eu não exportei cálculo estranho. Está certo aqui. Estranho barra dois. Agora, eu posso formatar esse Erlang.ls do formatação falhou. Por que será que a formatação falhou? Deixa eu ver se está interessante. Está compilando, essa formatação está falhando. Não sei. Mas não importa muito aqui. O que importa é que agora, é no Erlang.ls que está falhando aqui. Vamos lá no terminal. Compilo. Está tudo certinho. Agora, eu vou lá em matemática. Cálculo estranho. 3,3. É o mesmo valor. Está zero. E se o x for maior que y, 50, aí ele pegou o quê? Ele chamou o auxiliar. E o auxiliar é 50 vezes 47. Vamos ver se é isso aqui. 50 vezes vezes 47. Por que ele colocou negativo aqui? x vezes y menos x. Ah, sim. É porque na verdade é 50 vezes menos 47. x vezes y menos x. Então, é isso. Eu mostrei aqui nesse vídeo a questão do módulo, como o módulo, sem parênteses aqui, não te deixo usar essa macro, mas que o brujo Benavides, que é bem mais experiente do que eu em Erlang, acha que você não deve usar essa macro e outras macros e macro aqui é bem diferente de macro em LX. Então, a macro é somente uma constante. Acho que o mais equivalente aqui para macro é uma constante. Eu acho que a macro é no sentido de macro em C. Então, a macro aqui, interrogação módulo, vai conter o nome do módulo que você define aqui, mas só se você colocar entre parênteses o módulo. Aqui, esses parênteses do export são opcionais. Você pode ter funções privadas, isto é, essa função auxiliar é uma função privada, porque ela não está aqui listada como uma das funções do módulo. Existe uma forma que eu não lembro de exportar todas as funções de uma vez sem ter que colocar aqui, mas eu acho que isso não é recomendado. É bom você deixar claro aqui no começo qual é a sua interface, o que é exportável, o que é função pública e o que é diferenciado das funções privadas como auxiliar. É isso. Se vocês gostam desse conteúdo, peço que comentem e nos acompanhem lá no podcast Elixir em Foco. Provavelmente, na próxima temporada, a gente vai trazer alguém para falar de Erlang. por enquanto no Elixir em Foco, a gente tem falado somente com gente que usa Elixir em produção, mas eu já fiquei sabendo que tem até empresa aqui no Brasil, empresa lá da região de Campinas, que usa Erlang em produção. E o Bruno Benavides trabalha lá na Edroll, o Ennexedroll, não lembro que mudou o nome, mas eles também usam Erlang em produção. Tem várias empresas por aí que usam Erlang em produção. WhatsApp, no caso clássico, usam Erlang em produção. Então, por isso que pode ser interessante aprender essas coisinhas de Erlang. E assistam a palestra do Brujo Erlang Audities. Vou deixar o link na descrição. Até a próxima, pessoal. lá.